agora vamos ver a rota da luxúria bacana a gente vai ver tudo da pior até a mais foda beleza se você não gosta de tal rota especificamente falar não veio essa parte que rota vocês quer começar só da gula que tem spoiler tão suave melhor assim a luxúria é a pior vai pela luxúria mesmo alguém tem algum vídeo para indicar eu só coloco o rezero rota da luxúria no youtube aí eu clico no barulho sul e sou feliz é isso que tem que fazer essa thumb do barulho sul aqui já 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 me mostrou que vai ser uma merda essa rota ai sonho da borboleta if bacana olha o nome rezero rota da luxúria temos o subaro na thumb com uma coroa não bastante temos um harem rota da luxúria de todo tamanho na cara eu imagino que vai ser vai ser legal essa rota vai ser divertido vamos lá a primeira rota das rotas alternativas né os famosos ifs de rezero a rota da luxúria que o pessoal falou do chat que é a pior de todas então vamos lá né eu acho que Deus quiser antes de começar o vídeo eu quero dizer que essa rota é um meme total como foi o primeiro if criado o autor de rezero não sabia entre aspas que caminho elevar se ele fizesse as outras alternativas e por que dizem que essa rota é a pior bom para começar a ideia dela é uma piada e por que exatamente seria uma piada para quem não sabe o aniversário do subaru no dia primeiro de abril e todo mundo sabe que essa data é o dia da mentira o dia aliás um adendo aqui esse ano saiu if novo porque se não me engano o pessoal falava que ele queria o autor de rezero lançava cada aniversário uma parada nova tá ligado bom passamos aí de novo no primeiro de abril saiu o novo e que a gente engana os outros faz a estrolagem e blá 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 então foi por isso que ele fez isso mais tarde ele viu que seria legal realmente criar universos alternativos com esses ifs então mesmo que esse if seja uma merda total ele foi a base das outras histórias alternativas que a gente conhece como a yamatsu a casa nero e etc e mesmo ele tendo apagado do site uma pergunta também vocês acham alguma dessas aqui melhor que a original comenta aí e ter apagado a parte do final ele já foi um if então bora falar dele hoje a obra de rezero além da história original possui histórias alternativas que conta o que aconteceria se o subaru tomasse escolhas diferentes cada história alternativa é criada com base e um pecado capital cometido por ele senhoras e senhores sejam bem vindos ao butterfly dream a rota da luxúria a história em si é cheia de furos mas é normal pela proposta que ele tinha inicialmente e não é dita exatamente onde foi o ponto de divergência mas de alguma maneira o subaru se tornou o rei de lugunica eu chuto tá porra o at do nada foi algum lugar nos primeiros arcos que tudo aconteceu e bom como o subaru virou o rei todo poderoso ele tinha um poder supremo no reino para completar essa obra do destino ele ainda se casou com todas as candidatas reais ou seja era emília a crush a anastácia a priscila ea felt e não parou por aí ainda se casou com a rei e também com a petra por que a petra velho por que a história inicia com subaru acordando em seus aposentos reais e dá para parar por o próximo a rota e isso cara eu entendo a a ideia do arém tenta da morra ele é pegar todo mundo beleza mas falou pelo menos pessoal que fosse maior de idade seria ótimo né ele escuta a voz de uma garotinha chamando ele e não queria levantar de jeito nenhum parece eu acordando cedo a petra tava lá para tirar ele da cama ela insiste para ele se levantar e ser um bom menino e mano os dois trocam carinho nessa cena vai ai não alô fbi alô rota alô central o subaru fala para petra que ele vai passar o tempo dele de manhã com a crush carsten e pergunta para ela se tem algum tipo de problema a petra fala que não mas ela tava claramente com uma cara de ciúmes mas no final das contas ela fala que tá tudo bem o subaru sai do seu quarto e anda pelos tapetes vermelhos do seu castelo chegando na mesa para tomar aquele café da manhã o subaru encontra a crush reclama que ele tava atrasado e que ele tinha que cumprir o horário dele e como ele não queria ser intimidado ele fala que se atrasou porque ele não tava querendo levantar da cama mas como a crush tem aquela nem na rota alternativa onde ele consegue um harem para ele ele consegue ter o mesmo bonito que ele é muito superior a todos os personagens de qualquer anime impressionante cara consegue literalmente tudo né tudo que respira deve se atrair por ele nesse nível ninguém chegou a proteção divina que detecta a mentira o subaru não conseguiu fugir disso ela percebe que é uma mentira e ele começa a ficar envergonhado logo o subaru vê que não tem como mentir para crush e ele fala que tava de gracinha com a petra e a crush fica meio chateada porque eles tinham feito uma espécie de promessa que envolvia sempre falar a verdade um para o outro o subaru até tenta se desculpar mas cara se você chegar num num ponto você tem só sete ou oito esposas nessa porra esse é o rei beleza porra se você tá ali com qualquer uma delas ali em tipo assim ignorando o fato de uma delas ser a petra né porra se ele tá com uma das esposas as outras ficaram assim por causa de que não combinado se não teria casado com ele ou elas foram forçadas nessa porra acontecer mas a crush admite que ela é uma mulher entre aspas sem graça para o subaru ela não sabe muito bem usar roupas femininas nem usar maquiagem direito a única coisa que ela sabe é lutar com uma espada e ela completa dizendo que é normal ela não conseguir agradar o subaru como as outras esposas ele consegue o subaru fica bem chateado ouvindo isso afinal ela era uma mulher fantástica ele conforta ela e ela começa a ficar bem de novo bom tem todo um papinho meloso e eles se me beijam no meio da sala tem bem mais detalhes também que envolve as sensações dos dois no momento mas eu não vou falar aqui porque o youtube né já me passou a peixeira uma vez então eu tô tranquilo depois dos dois terminar aquele carinho deles a crush volta a ser aquela mulher séria de sempre ele se senta para tomar café da manhã a cena pulou para o subaru cuidando de uma pilha enorme de documentos afinal como rei ele tem o dever de cuidar de todos eles caralho velho como é que ele se tornou eu morrei é isso que tipo bagulho foda-se não explica ah não joguei aqui valeu falou e ele odiava fazer aquilo e essa cena inclusive me lembra muito Naruto sempre que ele viu os documentos ele ficava desanimado e o mais irônico era que o subaru falou que em muito mangá que ele lia essa cena era comum acontecer mas ele não acreditava que na vida real também era comum acontecer e como ele não gostava de fazer aquilo ele tenta convencer a Han ajudar ele e apesar dele não ter casado com a Han nessa história era muito comum a Han estar no castelo e a Han não queria bom né se você tivesse casado com ela ele teria casado com duas irmãs mesmo tempo por resto ele é uma bizarra ainda parar de jeito nenhum conferir os documentos por subaru mesmo ele sendo o rei parece que o jeito de tratar mal ele era o mesmo ele implorava para a Han abandonar ele porque ele tava de saco cheio de ficar preenchendo o papel mas como ela é persistente ao extremo a Han decide ajudar ele depois de ter recusado umas 20 vezes o subaru até fala que ela fica fofa quando tá ajudando ele e ela fala para não confundir ela com a Han ele pode até ser rei mas a Han nunca seria esposa dele e era notável a habilidade da Han com documentos ela conseguia fazer muito mais rápido que o subaru era como se ela tivesse muita experiência com aquilo e isso deixou o subaru bem impressionado a cena pulou para o subaru em outro dia preenchendo mais documentos em seu quarto e do nada a porta do quarto dele é aberta com muita violência é a minha vez disse a Priscila ela tava lá porque era a vez dela de ficar com o rei de Lugúnica o subaru reclama que a posição dele era importante demais para não cuidar dos documentos e ficar com ela e como vocês conhecem a Priscila né cara essa pessoa já é muito zoada desculpa eu não consigo suportar essa filha da puta mesmo que o subaru seja rei ela não tá nem aí ela levanta e dá uma bica na pilha de documento dele fazendo olha que desgraçada um monte de papel voar o subaru desesperado começa a pegar os documentos para colocar de volta na mesa logo que ele termina ele fica bem mais aliviado a Priscila era uma das esposas dele e era mais egoísta e a mais feroz entre todos isso deixava o subaru bem irritado o subaru vê que ela não ia sair do quarto enquanto ele não parasse e ficasse um tempo com ela então ele decide largar os documentos dele por um segundo essa cena interessante porque eles conversam sobre novas tecnologias como um acendedor portátil que se parecia muito com um isqueiro inclusive isso me faz pensar uma conversa que eu tive inclusive o subaru poderia muito bem fazer muita coisa do bom mundo real né por mais que ele não não saiba o processo de criação de certas tecnologias do mundo dele ele poderia tipo dar ideias a quem conseguisse produzir algo semelhante né estudar uma vantagem absurda que conhecimento ele tem e com um amigo meu no servidor do discord a Priscila parece ser mesmo a pior candidata mas tem certas atitudes agora que ele tem um roso hoje para para financiar nossa oportunidade de fazer uma revolução na no mundo ali porra isso com magia ainda meu Deus do céu ela que me fazem ficar em dúvida ela parece se interessar em tecnologia e como melhorar as coisas e aquilo que ela fala que o universo conspira a favor dela talvez seja verdade mesmo mas bom subaru começa a olhar o cristal vermelho que servia como acendedor ele fala que é interessante como aquele mundo se semelha muito com as ideias do mundo dele os cristais mágicos poderiam ser usados de diversas formas além das convencionais enquanto subaru olhava devido ao mau funcionamento do cristal ele acaba explodindo e acaba incendiando o rosto do subaru e o subaru tava desesperado para tentar apagar as chamas dele ele tem o retorno através da morte nessa nessa nesse ifi como a Priscila tava perto ela pega o leque dela e apaga o fogo com uma forte rajada de ar o subaru foi salvo e tava quase sem nenhuma queimadura e ele vê que como ela salvou a vida dele ele decide passar um tempo com ela como sempre né lógico a Priscila fica muito orgulhosa de ser mesmo e eu também não preciso dizer que acontece depois né depois disso a cena pula com o subaru na sala do castelo com a Anastácia sentada em outro sofá ela tava muito feliz que a família roxinha era mais influente do reino graças ao subaru nessa cena eles conversam sobre a economia do reino que é uma coisa que a Anastácia adora eles falam sobre a confiança das coisas do subaru que deram muito certo para ela nessa cena apesar da Anastácia dizer que ama ficar com o subaru eu ainda acho que ela tá só por interesse com ele ela deve tá ganhando muito dinheiro com ele e eles nem tem tanto diálogo assim eles terminam a conversa e trocam aquele carinho básico afinal eles também são casados depois disso o subaru vai para o seu quarto entrando no quarto o subaru vê uma mulher deitada na sua cama e já começa a desabotoar a camisa e tirar a roupa o problema rapaziada é que essa mulher era a felt porque Deus nos abandonou velho porque eu infelizmente vou ter que censurar o que ele faz e fala aqui por motivos legais ok eu acho que de certa forma como ele é rei ele tá em outro mundo deve ser normal mas aqui no nosso é sim deve ser lá não deve ter problema com isso aparentemente né o paraíso do pessoal é isso explica provavelmente que tem tanta loja não é normal não mas enfim eles têm um papo meloso de homem e mulher e a felt fala que sente ciúmes porque ela é a menor candidata entre todas se é que você me entende o subaru fala que gosta dela tanto quanto gosta das outras e não é para se se preocupar com isso e ela fica com vergonha e dá um soco na cara dele qual que é a lógica disso o subaru entende o lado da felt e faz aquele gesto de carinho na cabeça dela como ele sempre faz agora vem a parte que eu e eu falando que não tinha como não não pelo menos ele não chegou nessa parte de chegar mais oito anos realmente chegou eu tava errado mas gosta na história a cena que o subaru encontra a rei no castelo a rei já chega perguntando o que que era aquele roxo no olho dele e ele fala que a feld deu um beijo muito forte nele sério o subaru não sabe mentir velho e a rei fala para ele tomar cuidado afinal ele era o único para ela o subaru já devolve a frase da rei dizendo que quem tem que tomar cuidado é ela e logo depois de falar isso ele põe a mão na barriga da rei tá aí mais uma história alternativa onde a rei vai ter um filho do subaru depois que a rei ficou grávida ela não ajuda mais nos afazeres domésticos como empregada apesar dela porra ela já era rainha essa altura também então por mais tem tipo assim sete rainha mais também né a porra ela não tinha que me ajudar em nada mesmo ué a rainha vai ficar assim porra limpando o castelo como empregada diabo de monarquia essa não precisar ela queria continuar fazendo sendo assim toda a brigação caiu nas costas da petra apesar dela também não precisar fazer foda-se trabalho infantil também essa porra eles conversam sobre a rei ter tricotado roupas e meios mais para o bebê e isso deixou o subaru muito feliz eu acho que além dessa parte da história me faz pensar que isso realmente foi um precursor do rei a relação deles dois é bem melhor do que das outras candidatas a rainha coloca a mão na barriga e olha para o que é muito mais fácil para o autor fazer porque ele já tava fazendo isso na própria obra original de qualquer forma do barulho ela pergunta que ele prefere menina ou menino o subaru fala que se for menina ele vai mimar tanto que ela vai ser a criança mais mimada de todas e que se for menino ele vai ser um cara que vai herdar os costumes masculinos do subaru se fuder esse daí puta que pariu fudeu então a rainha fica feliz e eles se beijam e ficam um bom tempo juntos por fim depois de um dia cheio de trabalho o subaru resolve para o quarto dele essa parte é engraçada porque ele fica reclamando que o dia dele foi muito difícil que ele tava muito cansado mas o curioso é que eu só li ele pegando mulher o dia inteiro e né isso fica reclamando de barriga cheia antes dele se deitar a emília aparece no quarto dele e ele fica até meio sem jeito dela entrando lá do nada a emília fala que vai dar seu melhor para ser uma boa esposa e rainha para o subaru ele fica muito feliz em saber disso eles trocam um papo bem meia bomba da emília falando que não tá sendo suficiente para ele que blá 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 mas o subaru fala que não e que ela tá sendo uma ótima pessoa para ele depois de ter esse papo bem melhor trocar os cinco minutos com a esposa ela te foda-se eles se deitam na cama e começa o vapo vapo depois dessa parte teoricamente tinha mais história mas foi substituído pelo monólogo da ikidona que cita o paradoxo do sonho da borboleta nesse paradoxo chinês é dito que um senhor acabou dormindo e sonhou que era uma borboleta voando por aí logo depois que ele acordou ele não sabia mais se era um homem ou se era uma borboleta ficou a dúvida se ele sonhou em ser uma borboleta e era um homem ou se ele sonhou ser um homem e era uma borboleta brisa esse velho deve ter cheirado um tod estragado não é possível lendo isso me dá a ideia que o paradoxo diz que o que acontece no if é uma mera ilusão aquilo nunca ia acontecer e apesar dos ifs não serem de certa forma canônicos já que o que acontece realmente é a rota principal esse é bem viajado mesmo eu não consigo ver ele com todas as candidatas e muito menos com a felt daquele jeitão dela futuramente eu vou fazer um vídeo dizendo como eu consertaria esse if já que o tapei finge que não existe e que nunca fez uma versão arrumada também um salve aí para os novos membros normal né acho que assim arrependimento é uma parada que bate nas pessoas a vez ele percebeu a cagada que ele fez não não existiu vida que segue caralho que merda tem razão realmente foi muito ruim muito ruim o vídeo foi bom o vídeo foi bom apesar de é complicado falar sobre o que foi isso não é realmente foi foi um bom vídeo puta que pariu velho que merda e aí pessoal qual a próxima aí qual é a próxima rota na escala de 0 a 10 de rota lixo pra caralho aí rota razoável né acho que a nota razoável pra essa seria menos 17 mil acho que seria razoável e bom como uma rota alternativa onde foi tudo por caralho né funciona passei falando ah o paradoxo da borboleta isso aqui nunca foi real velho mas essa alternativa velho se é real não e foda-se entendeu legal multiverso é bacana contempla o multiverso caralho já dando nota alta pra esse livro eu falei menos 17 mil negativo né para a próxima rota aí vai rota da gula rota da preguiça rota rota da vangloria rota da ira rota do orgulho rota da cadeia rota da cadeia vai no orgulho que é ordem cronológica a ematsu e zero rota do orgulho e aí e aí e aí